As cooperativas de crédito do território Canastra, Cicobi Crede Alto, Cicobi Saron, Cicobi Crede Cap e Cicobi Crede Pimenta uniram esforços e doaram mais de R$ 300 mil para a Santa Casa de Piuí. A doação é destinada à compra de um novo gerador de energia para a instituição. O provedor da Santa Casa de Piuí, Gasparino dos Santos, destacou a importância dessa aquisição. Para nós, esse gerador é de fundamental importância, porque a Santa Casa consome energia 24 horas por dia. E tem muitos setores que não podem ficar desligados nem um minuto. São os setores críticos, UTI, emergência e tudo mais, cirurgia, que não tem a condição de ficar sem receber energia. Claro que ainda tem a colocação, tem fiação, tem mão de obra, tem uma série de outros detalhes que complementam para que o gerador vá funcionar efetivamente. Então o valor que está sendo doado, ele não supre ainda, o valor está bem próximo do que custa um gerador que seria, digamos, ideal. Mas ainda falta um pouco de valor para a gente poder estar complementando e conseguir que o gerador venha para a Santa Casa. Mas pode ficar tranquilo que com certeza nós vamos conseguir. Doutor Nelson Soares de Mello, presidente do Cicobi Crede Alto, comentou sobre a motivação por trás dessa ação conjunta. Nós precisamos de ajudar a construir a nossa comunidade. Então está dentro dos nossos princípios a intercooperação, que é uma cooperativa cooperar com a outra. E também dentro dos nossos princípios o interesse pela comunidade. E esse interesse pela comunidade passa pela necessidade da gente não esperar tudo do poder público e a gente partir para iniciativas mesmas que a gente consegue fazer e realizar. Mas eu espero que com essa ação a gente consiga sensibilizar a população para que tenha olhos para a Santa Casa de Pinho Rio, que é o hospital mais próximo e que precisa estar sempre bem preparado para receber qualquer emergência. Ao invés de ficar só fazendo campanha para o hospital, Santa Casa de Passo. Então a gente precisa pensar na nossa região também. Certo. Então já estão sendo colocadas em práticas as ideias que estavam sendo discutidas, tanto nos workshops do território da Canastra e essa união para fazer nosso território. Na verdade, você disse a palavra mais. Nós começamos a agir primeiro. E enquanto a gente está agindo, a gente está planejando. Então é realmente uma gestão estratégica. A gente vai fazendo as coisas ao mesmo tempo que planejando. Lucas Terra, presidente do Cicobi Credicap, também expressou seu entusiasmo em participar dessa doação que visa o fortalecimento da saúde do território. E essa ideia, então, surgiu a partir do doutor Nelson de juntar essas cooperativas para se buscarem um mapeamento inicialmente da saúde regional para que futuramente a gente consiga fazer algumas ações que possam trazer esse desenvolvimento plano. A gente pensa como um todo. A gente tem igual a Capitólio, nós temos a Santa Casa de Capitólio, mas é uma Santa Casa de baixa complexidade. Então no caso de Capitólio, temos a necessidade de atendimento da Santa Casa de Pio Rio, que é de média complexidade, como da Santa Casa de Paço, que é de alta complexidade. Então a população de Capitólio demanda muito serviço da Santa Casa, como demanda muito serviço da Santa Casa de Paço também. Então o objetivo é o fortalecimento através de uma rede de saúde comunitária, onde que todas as populações, tanto local quanto flutuante, que visitam nossas cidades, tenham acesso a uma saúde de qualidade. E posteriormente existem novos projetos aí também, que vão contemplar educação, desenvolvimento econômico, local, social, cultural. Esse é só o início de um pontapé, de uma parceria que já está dando resultado. Então a gente fica muito feliz do Ciclopo Credit Cap, de estar participando desse projeto tão bacana, que vai trazer o desenvolvimento das nossas comunidades. E aí